A Associação Vênita de Xancherê promove um jantar neste fim de semana. Olá, eu sou a Frenciele de Moraes, jornalista do Canal Ideal, e trago este assunto no direto da redação para um oferecimento de ferragem Xancherê, do piso ao teto, negócio concreto. Bom, a Associação Vênita de Xancherê está comercializando ingressos para um jantar que acontece neste sábado, dia 4 de fevereiro. Nós conversamos com o presidente da associação, Ezequiel Copete. Confira. É com grande satisfação que a gente traz novamente um evento da Associação Vênita aqui de Xancherê, e no dia 4, agora no sábado, às 19h30, a gente terá a oportunidade de saborear uma polenta com molho de frango caipira, que é um prato tradicional da culinária italiana, também com alguns acompanhamentos, a tradicional fortale e também a radite. Então, a gente convida toda a comunidade xancherense a participar deste evento. Será realizado às 19h, lá na nossa sede, lá junto ao Parque da Femme. Um espaço amplo, bonito e agradável, que foi inaugurado agora no mês de novembro, que era um anseio de toda a comunidade italiana de Xancherê. Os ingressos quanto custam e aonde podem ser adquiridos? Então, os ingressos têm duas modalidades, eles podem ser retirados no local, então você vai poder ir lá retirar a polenta com o molho e mais os acompanhamentos, e também você pode jantar no local. O ingresso está sendo comercializado com o pessoal da diretoria, vou deixar também meu ato, se alguém quiser mais informações, ao custo de R$ 35,00. Então, pessoal, é uma noite agradável, um custo bem tranquilo, uma noite agradável de convidar as pessoas lá para ir fazer um happy hour, digamos assim, com comida italiana, e relembrar lá os tempos da nona, do nono, quem comia a tradicional polenta. E com esse evento, qual é o objetivo de vocês? Arrecadar recursos? A gente teve uma verba, que foi uma verba parlamentar, que fez com que a gente conseguisse concluir as obras da associação. Então, a associação ficou um espaço muito bonito, um espaço amplo, acomoda até 300 pessoas, para até a gente também vai disponibilizar para a comunidade em geral, se quiser estar alocando para fazer festas de formatura, casamentos, aniversários. E o objetivo também é arrecadar fundos para a gente quitar algumas coisas que foram ficando aí da questão da obra, que foi uma obra bem cara e agora a gente precisa fazer esses acertos. Mas também não é só isso, né? É trazer também toda a cultura e a lembrança dos nossos antepassados para viver esses momentos bacanas. A gente já também criou um calendário agora durante todo o ano, que vai ter, o ano passado a gente teve também o Festival do Aniline, então vai se repetir agora em maio. Teremos agora também o Festival da Fortaia, agora em março. Teremos em junho o Festival da Massa, em julho, se eu não me engano, é o Festival do Queijo e Salame. Então tem mais alguns eventos aí que já estão na programação da Associação Vênita. Então a gente convida a todos, né? Se puderem participar, né? Para relembrar o passado e também comer uma típica comida italiana. E para você que quiser adquirir os ingressos, pode entrar em contato no telefone que está aqui na descrição deste vídeo. Canal Ideal. Conteúdo com credibilidade.